Bora! É porque eu só chamo a Tiago aí É porque ele não quer ir... Ele não quer ir pra cá não, né? Quero, o que? Bora lá em vovó Aí mudou, agora vai ser no Rio Mar O que é isso? Não, é uma surpresa É não, é um pião Ah, é um pião É pião não E aí você foi pra escola sem querer Mais feio Mais feio, vai ter uma surpresa aí agora E aí? Tu acha que é o que? Tu acha? Eu acho que é Errou feio, vou dar outra chance Diga aí o que é Se ele for pião, não sei não Pião, mas tem outras coisas também E aí? Chuta outras aí Cada menos Fechou ali então Abre Ah, caramba Ele disse que era não sei o que Dourado isso aí Eu sei que danado é Porque os outros não é transparente não Diamante, é Ele disse que os outros... É de cu, né? E isso aí é transparente Um pouquinho mais caro É besteira Maquiabra é mais rápido Não, é a mesma coisa Ele arranha um pouquinho o maquiabra É a mesma coisa, é a mesma coisa Agora não abre agora não Vai entrar pra casa de vovô Cadê? Mostra aí Massa Uau, claro Gostou não? Caraca, é claro que gostei Sério mesmo? Gostei, é claro que eu gostei Mas valeu a pena ir pra escola sem vontade ou não? Agora, agora Agora, agora Agora O céu O céu O céu O céu O céu